Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal por aqui está beleza hoje eu vou assar essas asinhas aqui e também um pouquinho de linguiça e um pouco de batata são três batatas aqui algumas linguiças e 4 asinhas ok essa asinha vou colocar nela sal grosso esse sal grosso aqui já vem temperar beleza vou colocar um pouquinho de sal grosso e agora essa batata aqui vou temperar ela com sal normal colocar também um pouco desse tempero aqui que eu esqueci o nome mas vocês sabem aí o nome é meio estranho mas o tempero é muito bom mas vou colocar um pouquinho e agora vou dar uma misturada aqui na batata e misturar também que o nosso tempero colocar também um pouquinho de azeite aqui nessa batata colocar aqui um pouquinho de azeite só mesmo para dar uma lubrificada na nossa batata aí pessoal tá temperado aqui já deu uma misturada vou pegar o sal aqui também na batata nossa linguiça não precisa vergonha também pessoal tem que essa base é o seguinte é uma assadeira aí eu vou estar assando ela é essa essa carne aqui nessa assadeira não sei se vocês já viram essa assadeira que ela é muito bacana o que acontece a gente põe em cima na treme do fogão mesmo aí vou colocar aqui ó nossas asas depois eu mostro lá para mostrar pra vocês como que vai ficar lá no fogo ok aí pessoal ficou assim nossa arranjo aqui agora vou levar para o fogo e tampar coloquei aqui no fogo liguei o fogo lá já agora pessoal só tampar também e é só esperar assar ok aí pessoal tá assado aqui nossas linguiças nossas asas estão assadas nossas batatas agora eu vou tirar para a gente cortar ali para a gente ver como é que ficou ok só eu cortei nossas linguiças agora vou passar para o prato aqui e aí pessoal tá pronto aí nossa nossa carne linguiça assada rasinha e aqui a nossa batata lembrando que eu cortei ela com a casca pegar aqui para vocês verem eu cortei ela com a casca ela tá tá bem assadinha pessoal aí não achou porque tá com a casa ok é isso aí pessoal espero que eu tenha ajudado vocês aí mais um abraço até o próximo vídeo se Deus quiser ok um abraço até mais tchau deixa seu like aí se inscreva no canal que se inscreva no canal e você vai estar me ajudando beleza um abraço tchau